Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast da WeBelieve, justamente para aumentar o teu resultado no negócio. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da WeBelieve. Olá, eu sou Renata Pontes, CEO da WeBelieve. A gente vai discutir aqui hoje, conversar hoje sobre o seguinte. Renata, o empresário que está assistindo a gente aqui ou ouvindo a gente tem uma dúvida, ou um conceito que é o empresário tem que sair da operação, ponto. Eu quero conversar sobre duas coisas aqui. Primeiro é, por quê e depois como. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que o empresário tem que sair da operação? É o empresário que tem a visão de negócio da empresa dele. Se ele não sai da operação, como que ele vai fazer a empresa dele crescer? Se ele está fazendo a empresa ficar de pele, não está vendo a empresa crescer. Está só fazendo você ficar de pele. Exatamente. Quando o empresário está executando a operação da empresa, ele não está pensando na alavancagem da empresa, no marketing da empresa, em networking, em parcerias. Não está pensando em novos produtos, inovação. Ele não está pensando em nada que faça a empresa dele crescer. O empresário na operação vai continuar fazendo a mesma coisa e, portanto, obtendo o mesmo resultado. Ou pior, porque se os concorrentes dele estão crescendo, eles estão roubando o mercado. Porque talvez os concorrentes cresçam mais rápido que o mercado cresce, geralmente é assim. Ou seja, eles estão roubando o mercado de alguém, que é dessa empresa que não está crescendo. E se esse empresário está em uma empresa que não está dando resultado, ele está ali na operação apertando o parafuso, ele vai continuar sem ter resultado. Por quê? Porque não tem ninguém para puxar a empresa dele para uma próxima etapa. E quem melhor do que o dono da empresa para poder olhar o caminho da empresa dele, a próxima etapa, o próximo passo? Não tem para quem delegar isso. É isso aí. E uma coisa importante é, eu lembro quando eu era, porque eu comecei a minha carreira como empresário montando um cursinho pré-vestibular, em que eu era um dos professores, eu era um dos principais professores. Então, quer dizer, eu estava brutalmente na operação. E foi um dos motivos do cursinho quebrar, porque eu não estava olhando para o mercado. Eu não estava entendendo quais eram os meus concorrentes, o movimento dos meus concorrentes, o preço dos meus concorrentes, o material didático, as reclamações que os clientes dos meus concorrentes tinham, as reclamações que os meus clientes tinham, porque eu estava entregando aula de química e matemática o tempo todo. Então, quer dizer, eu não conseguia enxergar o negócio. Eu trabalhava no negócio. E não trabalhava o negócio. Não trabalhava o negócio como sendo o meu principal produto. Não, eu trabalhava na aula de química e na aula de matemática. E o fim foi derradeiro, o fim foi horroroso, né? Que foi eu quebrar uma baita dívida com 26 anos de idade. Eu mal tinha começado minha carreira como empresário e já tinha acabado a carreira. Meteórico, né? Meteórico. Comecei e já tinha acabado já. Então, o empresário tem que sair da operação, e eu posso falar isso com uma relativa bagagem, experiência e desespero para que você me escute. Então, esse é o primeiro ponto. Se o empresário não está fazendo a empresa crescer, quem é que está fazendo esse papel? Ninguém está fazendo esse papel. E a empresa dele vai continuar no mesmo lugar. Ou decrescendo, né? Não, uma empresa que não cresce, ela morre. Ela morre. Ou a empresa cresce ou ela morre. Não tem meio termo. Toda empresa que nasce, um dia ela vai ser vendida ou ela vai morrer. Não tem outra alternativa. Na verdade, toda empresa vai morrer. Ela vai morrer na mão de alguém. Talvez não na sua mão, mas vai morrer na mão de alguém, né? Mas se você não faz nada para poder evoluir a sua empresa, o caminho dela é a morte. Não tem outro caminho para ela. É a morte rápida, né? É isso daí. Então, esse é o primeiro ponto. Ele tem que, o empresário tem que largar a operação, porque ele tem que olhar o todo. Ele tem que olhar o negócio. Agora, uma coisa que, é... Sempre tem algumas conversas de empresários que são empresários há menos tempo, que são mais imaturos como empresários. Eles perguntam, tá, Conrado, mas se eu não estou na operação fazendo pão, dando a aula, dando a consulta, eu vou fazer o quê, então? Você vai planejar estrategicamente a sua empresa. Vamos desmiuçar isso, porque acho que isso aí podia ser um tema de um podcast inteiro. Qual o papel do dono? Mas vamos abrir só um parênteses aqui, porque tem muitas pessoas que perguntam isso. Eu tinha essa dúvida quando eu estava lá na operação, dando aula lá no cursinho. Tá, mas se eu não estiver dando aula, eu vou fazer o quê, gente? O que eu vou fazer? Vou ficar parado aqui, olhando para o teto? O empresário, muitas vezes, não tem a mínima ideia do que ele tem que fazer como gestor. Que é mais ou menos o que acontece com a gente aqui hoje também, né, Conrado? Essa divisão de tarefas nossas, dentro da própria belief. Sim, mas vamos explicar isso para quem está ouvindo a gente, para eles entenderem melhor. Porque muitos empresários têm essa dúvida. Se eu não vou estar na operação, eu vou fazer o quê? Vamos explicar o que é gestão. Acho que esse é o principal ponto. Se você não está na operação, você está pensando em como a sua empresa ganha dinheiro. Como que a sua empresa ganha dinheiro oferecendo o seu produto para o cliente? Ou criar produtos novos. Ou criar produtos novos. Ou ter novos clientes. Ganhar mercado. Ganhar mercado. Fazer parcerias com outras empresas. Olhar a parte fiscal, para ver se você está pagando imposto direito ou se você está deixando dinheiro na mesa, no que diz respeito ao imposto. Olhar a parte financeira, para saber se não tem nenhum buraco ali que alguém está deixando, ou o dinheiro está saindo demais e alguma coisa que não precisa. E a gestão e a evolução das pessoas. Porque... Evolução das pessoas, isso. Você treinar e gerir as pessoas é que vai fazer a sua empresa dar o próximo passo. Mas para isso você também precisa de tempo para poder olhar tudo isso. Exatamente. Tem um ponto importante que é o papel muitas vezes que eu vejo do gestor do negócio, ali do líder do negócio ou dos líderes do negócio é, primeiro, escolher as pessoas certas e para isso tem que ter uma cultura clara na empresa, ou seja, o que a gente é? Qual é o jeito que isso aqui funciona? Onde nós queremos chegar? E a gente tem que trazer pessoas que tenham mais ou menos uma harmonia com aquilo que a gente já é e segundo, queiram chegar mais ou menos no lugar que a gente também quer chegar. Então, esse é o primeiro ponto. Depois disso, colocou as pessoas para dentro do barco, agora tem que treinar essas pessoas. e muitas vezes o dono da empresa que tem domínio do processo inteiro, porque ele é que dorme e acorda pensando na empresa, ele vai ser o treinador ou no mínimo falar o que tem que ser treinado para aquelas pessoas. Depois disso, criação dos processos, porque ele é que sabe como é que aquele negócio funciona. Ele foi o cara que criou aquilo do zero. Então, é importante ele criar os processos, ele entender quais são os indicadores mais importantes de resultado de cada processo. Ah, esse indicador aqui é o custo do lead, esse outro aqui é o quanto que a gente economizou no financeiro em eventos nesse mês, esse outro aqui é o quanto que a gente está pagando de fornecedor, etc. Então, quais são os indicadores de resultado, pegar tudo isso e entender para onde o mercado está indo, conversando com outras empresas, lendo notícias, fazendo cursos, lendo livros sobre o mercado, etc. E falar, cara, eu acho que o mercado está indo para lá, não é para a direita, é para a esquerda, ou então, é para trás, não é para a frente, ou então, cara, o mercado está indo para lá. Então, como que eu vou fazer o meu time criar novos produtos e ir atrás de novos clientes para que a empresa vá para lá, para essa direção que eu acredito que o mercado está indo? Exatamente. E é importante pontuar também o seguinte, uma empresa tem muito claro três setores, que é a parte operacional, a parte financeira e a parte comercial. Não dá para colocar os três chapéus, não tem como você colocar os três chapéus ao mesmo tempo. Ou você atua no operacional, ou você atua no comercial, ou você atua no financeiro. Geralmente, o comercial é um péssimo financeiro e vice-versa, porque são perfis diferentes. Muito diferentes e o comercial quer vender sem saber se vai dar resultado, ele quer pôr o cliente para dentro, mas para o comercial não importa se vai dar lucro ou se não vai dar lucro. Já o financeiro é quem vai gerir, vai definir o valor do seu produto, vai organizar o seu faturamento, vai fazer cumprir legislação e o operacional é quem tem que organizar a entrega e fazer a entrega do seu produto. Quem tem que ter produtividade para que a entrega dê lucro e não prejuízo. Não tem como estar nos três papéis ao mesmo tempo. Então, na verdade, o ideal é que o empresário esteja fora de todos esses papéis para ele poder olhar de cima, olhar a floresta de cima e entender como ajustar. Porque você não pode ser nem tão fogo, nem tão ferro. O comercial precisa vender, mas ele não vai se preocupar com o valor do produto. Já o financeiro quer saber só do lucro, qual que é o meio termo para você poder ter penetração de mercado. E aí você usa dessas três ferramentas para você estabelecer como para qual caminho você vai, como você vai penetrar o mercado, como que você vai conquistar clientes, o que você vai fazer da sua empresa. Legal. Então, quer dizer, o empresário, muitas vezes, ele não tem essa consciência. Uma vez que ele está acima desses três chapéus, que é o financeiro, o operacional e o comercial, ele começa a ver qual que está puxando mais a corda para si, deixando os outros sem a corda. Exatamente. E aí, é o papel dele ajustar. Não, não, financeiro, você está apertando muito o lucro, você está apertando muito a operação e mais a operação está começando a ter reclamação de cliente porque a gente cortou coisa demais. Não pode cortar tanta coisa assim. O financeiro está puxando mais a corda. Comercial, você está vendendo muito, mas você está vendendo muito parcelado no boleto e barato. Ou seja, está entrando muito cliente, a operação está trabalhando para caramba, mas o financeiro não está vendendo a corda do dinheiro. Não, comercial, você não pode vender no boleto, tem que vender só no cartão e por aí vai. Alguém tem que fazer a balança ficar equilibrada para todas essas frentes. E esse é o papel do empresário. Esse é o papel do empresário, manter a balança equilibrada em todas as frentes para poder atender bem o cliente dele. E como que o empresário faz isso? Aliás, desculpa, tem uma coisa que é importante que é atender bem, acho que tem três pontos aí. Primeiro, ter receita, de mil reais, tem que ter receita, tem que ter lucro, ou seja, você tem que ter lucro, não adianta ter uma empresa de um milhão de reais por mês e ter lucro de dez mil reais e você tem que ter satisfação de cliente. Satisfação de cliente vem da operação, lucro vem do financeiro, receita vem do comercial. Então, essas três variáveis têm que coexistir de maneira harmônica. Tem que andar junto para a empresa poder crescer, porque se não andar junto não tem como a empresa crescer. Se o comercial vende mais do que a sua capacidade de entrega, você tem problema. Se o comercial vende num valor errado que o financeiro calculou errado o preço de produto, você tem problema. Ou vende parcelado demais, tem desencaixo de fluxo de caixa. Então, essas três áreas precisam andar de forma harmônica para poder promover um crescimento sustentável da empresa. Ou seja, o empresário não precisa ser um técnico, um cara experto em comercial, operação e financeiro, mas ele tem que entender os princípios que regem essas três áreas para que ele consiga entender a partir dos números para onde a corda está pendendo mais e equilibrar essa corda. Exatamente. Entender o papel de cada um dentro da estrutura da empresa. E aí, como que o empresário sai da operação? Porque às vezes nós podemos ter empresários que estão nos escutando que são ótimos financeiros, mas não sabem vender. Ou que são ótimos comerciais, mas não sabem realizar a operação. A maioria é ótimo operacional. O cara trabalhou, por exemplo, numa empresa que fabricava sapatos, aí ele monta o quê? Uma fábrica de sapatos. Então, aconteceu isso comigo. Eu me lembro que quando eu montei o cursinho para vestibular, que foi minha primeira empresa, lá em 96, de 94, 93, 94, 95, nossa, 1993. Faz um tempinho. Tem gente aqui que não era nascida, que está escutando a gente, que não era nascida em 93. Quando tem aquelas padarias, assim, desde 1993. Para a gente, parece assim, desde 1952. Nossa, como é antigo esse negócio, né? E em 1993, 94, 95, eu estava fazendo o quê? Estava estudando engenharia aeronáutica no Ita, lá, e estava dando aula em cursinho. Então, essa vida é muito louca. Aí, em 96, eu larguei a faculdade, e aí, eu fiz o quê? Montei um cursinho. Lógico, eu sabia fazer o quê? dar aula em cursinho. Vou montar um cursinho para vestibular. E eu achava que ter uma empresa era dar aula. De ter um cursinho para vestibular era dar aula. Eu não tinha a mínima, a mínima ideia do que era dissídio, do que era ação trabalhista, do que era todas as coisas, financeiro, satisfação de cliente. Imagina, eu não tinha a mínima ideia desse vocabulário, a mínima ideia. óbvio que eu quebrei, né? Três anos e meio depois, eu estava quebrado, devendo os tubos. Mas por quê? Porque eu não sabia o meu papel como dono. Eu era operacional e não sabia o que fazer se eu não fosse operacional. Talvez, algumas pessoas que estão aqui ouvindo ou vendo a gente, estão pensando o seguinte, Conrado, eu sou esse cara, eu saí de uma escola e montei uma escola, eu saí de uma fábrica de parafuso e montei uma fabriqueta de parafuso. Eu saí de uma papelaria e montei uma papelaria e por aí vai. Exatamente, mas não basta você ser um excelente operacional, você precisa se tornar um excelente gestor. Qual a diferença? O operacional, ele vai garantir a qualidade da entrega, mas você não tem escala, você vai fazer dez parafusos e você vai morrer fazendo dez parafusos, porque existe uma capacidade produtiva. Ele é o artesão, né? Exatamente. O médico, por exemplo, ele dá consulta, pronto, ele é um operacional ali dentro do consultório. Mas você tem uma capacidade de entrega, por exemplo, o médico tem uma capacidade de consultas que ele consegue fazer em um dia, não tem como extrapolar isso. Quando você passa a ser um gestor, você vai gerir pessoas para que entreguem o parafuso com a mesma qualidade que você fazia, mas ao invés de você entregar dez parafusos por dia, você passa a entregar vinte, trinta, quarenta, cinquenta. E aí, qual é o seu desafio? Vender isso. E na hora que você vende, além de vender, que vender é um processo complicado, a venda é uma arte. Além de vender, você tem que vender certo, pelo preço correto, tem que ter lucro, você vai ter que pagar imposto de todos esses colaboradores que você vai contratar. E aí, o colaborador briga, porque o colaborador briga. Você tem que gerir o atrito entre os colaboradores. E aí, o seu cliente liga reclamando, porque uma das peças deu problema, você tem que gerir conflito com o seu cliente. Então, você passa a ser de um operacional excelente, você tem que passar a ser um gestor excelente. Que é, literalmente, gerir a força entre essas áreas. E os problemas que ocorrem, por que ocorrem? O empresário lida com o problema todos os dias. Seja de ordem de volume de vendas, de meta de faturamento, crise entre o colaborador, crise de mercado. Todos os dias, o empresário está lidando com problemas. E aí, tem que ter inteligência emocional para lidar com tudo isso. Tem que aprender, pelo menos, a ler os indicadores financeiros da empresa, para poder tomar decisões corretas. Tem um ponto aí que é o seguinte, muito empresário acha que pelas hard skills dele, ou seja, habilidades técnicas, ele vai se tornar um bom empresário. Só que o bom empresário, ele não se forma, ele não se torna um bom empresário apenas com hard skills, habilidades pesadas, habilidades hard, habilidade técnica. Ele se torna um bom empresário quando ele tem o que a gente chama de soft skills, habilidades leves, habilidades que são comportamentais. Que é exatamente isso, a inteligência emocional, você trabalhar em grupo, você conseguir reagir bem a uma crise, você se refletir a partir de um problema. Organização, implantar processo, disciplina, foco, liderança. Exatamente, são essas as habilidades que o empresário precisa ter para poder gerir todo esse arcabouço de problemas e de atividades que demandam uma empresa. E aí, como que ele faz isso? Para ele poder sair da parte operacional e gerir a empresa, ele precisa fazer o que? Treinar alguém para colocar no lugar dele. Para fazer a parte técnica. Para fazer a parte técnica. Porque se você não treina e não tem ninguém para te substituir na parte operacional, como que você sai daquela posição? Exatamente, isso é uma coisa importante. porque talvez o empresário ou a empresária que está escutando a gente agora, ele está pensando o seguinte, cara, eu tenho uma floricultura, eu atendo os meus clientes, ninguém atende como eu, eu consigo aqui de cada 100 pessoas que entram, eu consigo vender para 90. Eu já tentei colocar alguém, eu coloquei uma menina e de cada 100, ela passou a vender só para 40. E daí eu falei, pelo amor de Deus, sai daqui, deixa eu assumir de novo. E daí, aquela pessoa que é a dona da floricultura, ela nunca sai do balcão, a floricultura nunca cresce, porque ela está sempre atrás do balcão, vendendo, ao invés de entender como que o concorrente está fazendo, se ela pode ampliar o canal de vendas, se ela pode marcar uma reunião com um parceiro, ela pode fazer um curso, ler um livro, melhorar a habilidade de gestão dela, mas não dá tempo, porque ela está o dia inteiro atrás do balcão da floricultura. Se ela não treinar alguém para ficar ali, ela nunca vai sair daquela posição, porque se ela sai, a empresa começa a cair. Exatamente. E ela não vai deixar. Tem um termo que eu uso, que é um termo... É um termo... Delicado. Delicado. É, um termo que foi proposto pela primeira vez por Isaac Newton. Isaac Newton está longe demais. Podia ser Peter Drucker, por exemplo, pelo menos, né? que é o empresário que não consegue sair da posição dele, colocar alguém, ele nunca cresce. Então, ele sempre fica preso naquela cadeira de vendedor. Ele não consegue ir para a cadeira de gestor, porque ele não tem nenhum vendedor para colocar lá. E se ele não tiver vendedor, a empresa para de vender, a empresa quebra. Então, ele não vai sair de lá. Se ele é o financeiro, e ele cuida das contas, ele sabe fazer aquilo muito bem, ou talvez nem tão bem assim, mas alguém tem que fazer, se ele sai daquela cadeira de financeiro para ser gestor, ele não tem ninguém para colocar lá. O que acontece? A empresa começa a perder controle dos números. Então, ele tem que ficar lá. Então, ele fica preso naquela cadeira que ele não consegue colocar ninguém para sentar lá. Então, eu tenho um termo que fala que esse empresário está sofrendo de SBP. O que é SBP? Síndrome da bunda presa. Ou seja, sua bunda, sua busanfa está presa naquela cadeira de vendedor, está presa naquela cadeira de financeiro, está presa naquela cadeira de atendente do balcão e você nunca sai de lá. Porque você não consegue colocar ninguém naquela cadeira. Aquela cadeira tem que ter alguém cuidando daquilo. Você não pode largar a cadeira para lá. E daí, a melhor maneira do empresário sair da operação é treina uma pessoa para ficar na sua cadeira. Contrata certo, cria processos, cria indicadores de resultado para aquela posição e treina. E fica do lado e acompanha e vê se aquela pessoa de fato está fazendo certo ou não. E uma outra coisa importante aqui para todo mundo escutar aqui. Poucos colaboradores terão tanto empenho quanto você dono do negócio. Porque esse é o seu negócio. Se você não tiver empenho, meu amigo, quem que vai ter? Você tem que ter empenho máximo no seu negócio. então é lógico que quando entra um cliente e você dono do negócio que vende, que está no balcão, é óbvio que você vai converter 90% dessas vendas. Você vai trazer 90 caras de cada 100 para dentro de casa. Porque você passa paixão, você liga para o cara de madrugada, se precisar, você vai levar no domingo o negócio na casa dele. Então o colaborador não vai fazer isso. Aliás, não está nem na lei ele fazer isso dependendo de como seja o seu contrato de trabalho. Então é lógico que o teu colaborador ele vai ter uma performance menor do que a sua. Agora, vamos pegar o caso de vendas que é muito fácil de explicar. E é para você entender o quanto é possível entender como que você vai fazer isso. Porque se você já sabe que vai haver uma performance menor do que a sua, o quanto que você vai cobrar dessa pessoa para liberar o seu tempo para você poder fazer a sua empresa? Não pode cobrar a sua performance caso você seja boa. Se você for ruim, ok. Por exemplo, eu sou uma pessoa ruim no financeiro. Qualquer pessoa que entrasse lá seria muito melhor do que eu. entrou uma pessoa ruimzinha e já era melhor do que eu. Porque eu era muito ruim. Aí entrou a Renata que deu ordem na casa. Mas eu estava lá porque ninguém estava lá. Eu tinha que estar lá. E aí eu cuidava do jeito que dava. Mas onde que eu era bom? Onde que eu sou bom? Comercial. Então a minha empresa sempre vendeu muito mas tinha um financeiro fraco. Quando entrou um financeiro forte eu pude me dedicar a criar processos para a área que eu sou realmente bom que é o comercial. só que o financeiro agora está lastreado. Ele está forte. E é isso que faz a empresa crescer que tem feito a empresa crescer ao longo do tempo. Então um ponto importante aqui. Falar do comercial. Você é empresário de cada 100 pessoas que querem comprar de você você vende para 90. E aí você contrata um vendedor e ele vende só para 45. Ele vende para metade. E aí você fala pelo amor de Deus vou assumir de novo porque eu estou vendendo metade. não. Você não tem que fazer isso porque agora você tem um vendedor vendendo 45 mas você pode ter 10 vendedores vendendo 45. Exatamente. E ao invés de você vender 90 você vende 450. Você vende muito mais do que você vendia antes. Obviamente que cada vendedor tem uma performance menor do que a sua porque você é o dono, cara. Você dorme e acorda pensando na sua empresa. Você ama esse negócio. Você não vai exigir essa mesma... Pode acontecer mas você não vai exigir essa mesma paixão do teu colaborador. Então ele vai ter performance menor caso você seja bom naquilo que você. Se você for ruim você vai contratar gente melhor do que você. Mas se você for bom naquilo você vai contratar gente que é pior do que você. Só que você pode contratar 40 pessoas que são piores do que você não tão piores a ponto de não entregar resultado nenhum. Lógico, né? Tem que ter um mínimo aí a barra tem que... Tem que... Tem que baixar a tua regra mas não tanto. E essas pessoas é que vão fazer a empresa funcionar. E aí você tem que ser gestor dessas pessoas. O Jim Collins fala você não constrói uma empresa você é dono você constrói um time e o time constrói a empresa. Isso pra mim é muito verdade. E aí vem o primeiro desafio do gestor, né? Que é como gerir uma equipe pra poder fazê-la performar. Não vai ser com hard skills. Não vai ser com hard skills. Vai ser com soft skills. Você vai ter que conversar com a pessoa você vai ter que escutar vai ter que ter escuta ativa do seu colaborador precisa aplicar feedback só que pra aplicar feedback você tem que observar o que essa pessoa tá fazendo. Você tem que ter critérios pra ela saber o que ela tem que fazer, né? Exato. Você precisa ter claro qual é o entregável dessa pessoa e a pessoa tem que ter claro qual é o entregável dela desenvolver um job description pra você poder cobrar com clareza desse colaborador. Aqui são só alguns exemplos que a gente tá usando de como gerir um time. Porque gerir um time é trabalhoso. Provavelmente é muito mais trabalhoso gerir o time do que você ficar na operação. Muito mais, exatamente. Porque quanto mais a empresa cresce mais gente você tem pra gerir e aí você tem que criar um outro degrau hierárquico pra você gerir 7, 8 líderes que vão gerir 40 pessoas embaixo deles quando você tem 400 pessoas tem que ter líder de líder e por aí vai. Então é muito mais trabalhoso. Exatamente. Então é importante que o empresário tenha essa visão de que ele não vai conseguir realizar o crescimento da empresa dele projetar um crescimento da empresa se ele continuar fazendo a mesma coisa todos os dias. Por quê? Porque pra você mudar pra você crescer pra você obter um resultado diferente você tem que mudar alguma coisa na equação. Você precisa mudar alguma coisa na forma como você faz as coisas. Então se você é um operacional você precisa sair da operação você vai colocar um vendedor lá um vendedor te entregou 45 usando o exemplo do Conrado um vendedor te entregou 45 pra você poder fazer o mesmo resultado você tem que pôr dois vendedores vai dar 90 talvez no primeiro momento na primeira mudança você diminua o seu resultado. tem uma frase que fala tudo antes de melhorar piora piora sempre porque tem o custo da mudança tem o custo da mudança mas depois entra em velocidade de cruzeiro mas o empresário precisa ter a coragem de poder dar o primeiro passo e obviamente pra poder dar o primeiro passo demanda organização se organiza faz um fundo de caixa pra você estar preparado pra isso tem um caixa lá de seis meses e aí você vai se organizando e é um passo depois do outro mas você precisa caminhar na direção de sair da operação. Tem um livro que eu gosto muito chama Scaling Up Scaling Up e ele fala o seguinte quando você tem uma empresa de dez pessoas você tem que contratar pessoas que sejam melhores do que você naquilo que você é ruim naquilo que você é fraco porque aí você continua sendo bom e fazendo aquilo que você é bom quando você tem uma empresa de cinquenta pessoas você tem que contratar gente que seja melhor do que você ou tão boa quanto você naquilo que você é bom é aí que está o desafio então eu sou uma pessoa comercial pra eu contratar alguém comercial pra que fique no meu lugar eu tenho que me acostumar com uma performance que vai ser mais baixa do que a minha porque eu realmente faço isso muito bem e ao mesmo tempo pra eu blindar a pessoa que é júnior naquele cargo da falta de vendas no meu caso eu tenho que blindar a empresa disso eu tenho que criar o que? processos processos claros definidos treinar e acompanhar essa pessoa até que ela se torne realmente boa ela não chega boa ela chega mediana pra ruim dependendo da sua empresa e aí você treina e ela fica boa o suficiente pra ocupar sua cadeira que você pode colocar dez pessoas ocupando dez cadeiras iguais a sua ao invés de você ocupar só uma cadeira e ter resultado só por uma pessoa que tem 24 horas por dia apenas exatamente e aí quando a gente volta a falar dos pilares do financeiro comercial e operacional se você planeja essa mudança fica muito mais fácil pra sua empresa porque você também não pode colocar sua empresa em risco se você não se sustenta com metade das vendas é arriscado você realizar essa mudança se você não tiver um fundo de caixa se você não tiver uma reserva se você não tiver se preparado pra isso ou você fazer a transição exatamente tem posição acho que a gente demorou tipo um ano pra fazer a transição mas a gente começou a se preparar pra poder fazer isso porque pra empresa não sofrer pra não existir problema no faturamento no caixa então existe um planejamento pra isso ocorrer você entendendo que vai diminuir um pouco a performance e aí você vai fazendo e vai mudando a posição aos poucos é isso aí e uma outra coisa acho que a gente pode falar muito o exemplo de você como rede financeira fazendo a transição para CEO fazendo a transição para a sócia da empresa então são posições que teve uma transição e teve uma preparação de alguém pra ocupar a sua cadeira pra daí você conseguir sair para ir pra uma outra posição conta um pouquinho acho que quem tá ouvindo a gente aqui vai entender melhor na parte prática disso isso quando eu fui contratada na WebLive eu entrei lá pra poder cuidar da parte financeira da WebLive cheguei organizando a casa do ponto de vista financeiro então revi lá o plano de contas entendi o ponto de equilíbrio deixa eu fazer um parêntese aqui o ponto de vista financeiro muitas vezes é arranjar briga com todo mundo que tava fazendo a empresa perder dinheiro e como a empresa não estava ganhando muito não tava sobrando muito dinheiro tinha muita gente fazendo a empresa não lucrar ou seja tinha muita gente pra arranjar briga e o financeiro fazer que nem quem que fazia esse era o Clodovil lente da verdade não era isso falar aqui pra lente da verdade cara presta atenção numa coisa o teu financeiro ele tem que ter a seguinte opinião na cabeça dele cara feia pra mim é fome entendeu se não for assim não vai funcionar financeiro tem que falar 10 não pra falar um talvez que pode transformar em sim ou não mas é 10 não pra um talvez é assim que você pega a sua empresa e começa a colocá-la no trilho sem isso sistemas paternalistas no financeiro é o pior sistema que tem pra você fazer uma empresa da certa não pode ser paternalista tem que ser meritocrático e tem que falar 10 não pra cada talvez exatamente então cheguei na empresa organizei o financeiro da empresa estabeleci as contas centro de custo controladoria e passei a apresentar tudo isso pro Conrado o Conrado arregalou um olho no tamanho de uma bola de gude no tamanho de uma bola de tênis pra ser mais mais preciso exatamente aí na hora que ele arregalou os olhos do tamanho de uma bola de tênis eu falei ok então o caminho é esse eu coloquei uma relação de fornecedores na mesa coloquei uma relação inclusive de colaboradores na mesa porque vamos lembrar é uma empresa de eventos durante a pandemia então não podia ter evento então nós estávamos passando por uma situação delicada naquele momento pra falar o mínimo e aí a gente começa a realizar as mudanças e a primeira parte das mudanças não foi mexer nem com fornecedor e nem com colaborador foi tirar as pessoas da zona de conforto as pessoas estavam acostumadas a trabalhar por exemplo com um iPhone você começa a oferecer pra eles um outro aparelho celular talvez até usado a gente comprava a gente comprava iPhone pros colaboradores eu lembro disso talvez até usado mas que vai atender a demanda daquele colaborador e aí vem uma chiadeira sem fim então a gente começou a mexer na estrutura de trabalho pra não ter que mexer com colaborador e fornecedor não foi o suficiente a gente começou a cortar fase 1 vai pra fase 2 a gente foi lá e começamos a cortar fornecedores inicialmente substituindo tirando fornecedor em dólar ferramenta em dólar substituindo por ferramenta que a gente pagava em real pra não flutuar com o câmbio mas tinha muito fornecedor ali Conrado eu não sei como que o pessoal talvez não olhasse isso com um olhar tão crítico que a hora que eu comecei a pegar fornecedor foi por fornecedor questionando falando esse fornecedor é de quem porque a hora que vamos voltar no financeiro você cria centro de custo e cada centro de custo é responsabilidade de um gestor de um head diária de um gerente a hora que eu peguei os fornecedores e comecei a atribuir aos gerentes dizendo que eu ia colocar aquele custo no setor deles aquele fornecedor que ninguém quis pegar eu cortei e cortamos uma boa quantidade de fornecedores dessa maneira os fornecedores que ficaram a gente renegociou e aí gente não pensem que foi uma coisa simples porque não foi os colaboradores estão acostumados a lidar com fornecedor que já sabe como funciona já está estruturado o modelo você chegar e falar não vai mais trabalhar com esse fornecedor vai trabalhar com fornecedor Y ninguém quer e outra ninguém quer eles estavam acostumados com um modelo de gestão muito mais paternalista e libertário permissivo exatamente então aí eu comecei mexendo na estrutura de trabalho das pessoas primeiro no que diz respeito a fornecedor por exemplo as pessoas compravam uma caixa uma caixa gigante para mandar um livro para o cliente a caixa era alta assim tinha um palmo de altura de MDF bonita a caixa para colocar um livro assim uma caixa grande para colocar um livro assim uma caixa que tem gente que não está vendo está só ouvindo um palmo porque a gente está só no podcast não está no vídeo uma caixa que tinha um palmo de altura para botar um livro que tinha três dedos três dedos exatamente o que que acontecia com essa caixa quando eu mandava ela pela transportadora pelo correio você paga a cubagem o tamanho completo dessa caixa mas eu falei gente não dá vamos diminuir essa caixa acho que era na época se eu não me engano era 45 reais por caixa só pela caixa fora a postagem tá gente e aí tem gente que falava meu Deus essa caixa é linda essa caixa é bonita a caixa é linda aí eu falei gente a gente vai mudar a caixa o pessoal falava assim mas você vai colocar a caixa de pizza eu falei não gente não precisa essa caixa de pizza mas a gente vai mudar a caixa enfim arrumei briga com todo mundo que possa imaginar da área de eventos da área de entrega quem estava acostumado até o fornecedor ligou para a gente questionando o que a gente estava fazendo enfim eu mudei a caixa ninguém aceitou eu mesmo mandei fazer a arte lá com a ajuda da equipe e mudamos e tinha fornecedor que ligou para a gente pé da vida por que que vocês não estão mais comprando comigo como assim exatamente aí hoje a gente tem uma caixa que é do por exemplo tá gente uma caixa que é do tamanho do livro né justinho no livro ela é toda customizada por fora com papel reciclável linda de 45 reais por caixa passou para 3,90 3,90 de 45 para 3,90 de 45 para 3,90 esse é um exemplo tá e a gente mandava tipo mil caixas por mês mil caixas por mês é isso aí tá e na outro exemplo é uma questão de transportadora e essas caixas elas eram enviadas por uma transportadora o que é mais muito mais confortável para o colaborador porque o colaborador chama o transportador a transportadora coleta a entrega acabou o trabalho do colaborador só que uma entrega pela transportadora custava em média 180 reais e eu falei a gente vai tirar vamos colocar no correio uma gritaria generalizada também mas colocou no correio por total falta de opção porque eu parei de aprovar os pagamentos da transportadora a partir de hoje não vai pagar mais não tá mais autorizado fazer de 180 reais por transporte passou sei lá para 26 reais para a empresa houve um resultado muito bom mas os colaboradores ficaram muito desconfortáveis porque eu mexi no queijo deles mexi na gaveta deles algo que antigamente eles tinham total autonomia de decisão a partir daquele momento eles deixaram de ter autonomia de decisão sobre essas assuntos e aí alguns pediram para sair alguns a gente saiu com eles alguns estão lá mas foi uma mudança grande de time a partir da mudança de cultura da empresa isso falando de fornecedores só que infelizmente a gente também precisou mexer com os colaboradores porque de novo era uma empresa de eventos presenciais eventos presenciais numa época de pandemia e aí gente mexer com colaboradores realizar a recessão de colaboradores nunca é fácil nunca é tranquilo nunca é gostoso ninguém gosta de fazer isso é super custoso para a empresa também porque para você poder fazer isso tem que ter um planejamento financeiro tem redução de caixa tem as pessoas tem a pandemia foi um processo muito doloroso acho que teve um podcast que a gente falou sobre isso e eu lembro que a gente gastou em um mês 100 mil reais só de rescisões exatamente em uma das etapas em uma das etapas porque a gente fez uma organização com relação às pessoas de seis meses tá gente e se a gente não atingisse resultados não melhorasse a empresa a gente ia passando para próximas etapas mas por que que a gente está falando isso num podcast que a gente fala de gestão de síndrome da bunda presa a gente está falando isso por quê porque o empresário ele tem que ter a coragem de tomar as decisões pela empresa dele isso é uma coisa importante a Renata fez isso porque ela assumiu a cadeira do financeiro se eu estivesse na cadeira do financeiro se eu tivesse essa visão do financeiro que eu não tinha porque como eu disse eu não sou bom no financeiro mas digamos que eu fosse digamos que quem está escutando a gente seja isso é gestão isso é gestão é olhar e falar ok quem que eu tenho que cortar como que eu vou aumentar o lucro da empresa como que eu vou entregar essa visão integrada essa visão de todas as áreas da empresa e principalmente olhando para a área do dinheiro do financeiro que é o que fala se a empresa está indo bem ou não acho que estão dando errado ou estão dando certo quando eu passei a exercer esse papel o que acontece com o Conrado ele é liberado da cadeira do financeiro para poder executar outras ações ir para outras frentes obviamente no começo ele continua observando muito de perto as ações que eu estava tomando mas deixando deixando eu atuar mas observando de perto mas isso permitiu que ele ocupasse outras cadeiras atuasse em outros desafios certo Conrado? é isso daí e aí eu passei a ser muito mais CEO eu passei a pensar muito mais no negócio eu passei a ter uma visão mais clara dos departamentos e das integrações entre os departamentos porque antes não dava porque eu estava cuidando do credor que estava me ligando falando cara vocês estão atrasaram aqui o pagamento eu sei mas espera aí que a gente está ajustando o caixa por causa da pandemia e tal etc ou do cliente que te ligava para falar por favor não me cobre esse mês porque a pandemia me pegou aqui não vou conseguir te pagar exatamente eu só ligava para você é isso daí passa o momento que eu vou para outra cadeira e daí eu organizo a empresa eu começo a entender o seguinte eu sou um cara comercial então naquele momento a empresa tinha um CEO comercial o drive da empresa era comercial só que a partir do momento em que a Renata me mostrou como que o financeiro estava eu comecei a pensar o seguinte pô peraí com o drive comercial que a empresa sempre teve porque eu sempre fui o CEO e também ocupava algumas outras cadeiras que não tinha ninguém ali para eu ocupar ou tinha mas era só um assistente com o drive comercial que a empresa tinha até agora ela não está lucrando o que ela poderia lucrar a gente sempre fez entrar muito dinheiro mas a questão era o que sobrava e daí eu resolvi tomar a seguinte decisão mudar o drive da empresa para financeiro e não comercial mas para isso eu tinha que fazer o que? empoçar um CEO que não fosse de uma visão comercial como a minha mas sim de uma visão financeira como a da Renata e daí começou o processo de transição então deixa eu só falar uma coisa aqui importante que é que é o meu lado que é o seguinte quando eu comecei a pensar nisso eu comecei a olhar para a Renata como o CEO se a Renata se a Renata fosse deixa eu ver as atitudes só que ela já estava liderando os outros pares então o gestor comercial o gestor de marketing porque ela tinha a visão do dinheiro então ela falava não vou liberar tanto não vou liberar esse dinheiro não vou liberar aquele dinheiro isso aqui eu vou liberar mas só isso quanto você me trouxe de volta desse dinheiro que eu liberei então essa visão financeira já era uma visão de liderança dos pares por quê? porque o dinheiro que é o que manda na empresa estava no departamento dela e ela estava liderando os outros ela estava falando não para muita gente e os caras cheavam e ok vamos tocar porque o importante aqui é fazer a empresa voltar ao tempo que ela deu lucro porque agora não está dando lucro já fazia algum tempo já e daí eu consultei uma das pessoas da empresa que foi a Eliane que é a Red Marketing eu falei eu estou pensando em fazer isso o que você acha para não tomar decisão solitária eu consultei a Eliane porque ela é uma pessoa muito crítica é uma pessoa que observa muito ela analisa muito e quando ela falou cara eu acho uma ótima decisão eu falei pô legal então eu acho que eu estou certo porque uma pessoa que é bem mais crítica do que eu ela está falando isso e daí eu falei com a Renata só que não foi um processo de transição de rede financeira para a CEO que foi simplesmente um bater de martelo agora você é CEO foi uma transição foi uma transição que não foi curta e ela mesmo como CEO ficou ainda um bom tempo como rede financeira e CEO acumulando duas funções essa transição é que você empresário que está na operação assim como a Renata estava tem que fazer conta um pouquinho como foi essa transição de rede financeira para CEO para o empresário descobrir como que ele sai da operação para virar verdadeiramente o CEO o dono da empresa dele eu acho que a parte mais complicada que a gente tem da mudança da transição é o apego apego mesmo porque gente eu gostava eu gosto do financeiro eu gostava de olhar minhas contas gosto de fazer o número bater sabe aquela coisa que você tem paixão e alegria e gosta de fazer eu gostava de fazer aquilo então o primeiro momento é entender que você tem que abrir mão desse apego e encarar um novo desafio que te tira da zona de conforto porque ali no financeiro mesmo brigando com todo mundo eu estava na zona de conforto eu sabia exatamente o que fazer você tinha concluído do porquê estava brigando você estava olhando o número exatamente do porquê fazer do quando fazer e por mais que eu acabava entrando em todas as áreas mas era uma entrada superficial porque eu não inferia na operação das outras áreas eu inferia no que podia fazer no que não podia fazer no que envolvia dinheiro e resultado aliás desculpa isso que a gente está falando agora é uma excelente dica também porque provavelmente não é só dono de empresa que escuta esse podcast pode ter colaboradores e redes e gerentes escutando esse podcast então se você é gerente se você é head mas você não é o dono da empresa escuta muito bem isso porque o que a gente está falando agora é justamente como você pode crescer dentro da empresa que você trabalha virando sócio virando CEO ou não mas crescendo dentro da empresa que é fazendo a transição da posição mais operacional para uma posição mais gerencial isso então falando nisso eu vou falar no que eu acredito eu acredito que existe um movimento no mercado um movimento de universo até que é dar para receber o que isso significa que eu já me comportava enquanto head financeira depois eu já me comportava enquanto CEO antes de receber a promoção então eu já entreguei tudo isso para a empresa antes de receber a promoção antes de receber o reconhecimento e eu tinha prazer em realizar tudo isso então você já passa a se comportar como se você estivesse na posição que você está almejando primeiro ponto segundo ponto porque só assim que a pessoa que vai te promover sabe se você realmente será uma boa posição uma boa pessoa na nova posição ou não porque você não vai esperar chegar lá para saber você já via antes eu já estava vendo antes de realmente promover e o segundo ponto levante a mão e fale eu quero eu quero a posição olha para mim me dê a oportunidade verbalize o que você quer porque senão outra pessoa não tem como adivinhar o que você quer exatamente é isso daí fale eu quero eu quero é para lá que eu quero ir isso numa empresa muita gente tem vergonha gente uma empresa tem que ter uma conversa clara aberta eu não gosto disso eu gosto disso assim funciona assim não funciona aberta e daí vão ter as pessoas que vão ceder outras que não vão ceder tanto assim e com isso as pessoas vão caminhando de maneira transparente sem agenda oculta todo mundo sabe o que está acontecendo isso é muito importante numa empresa exatamente bom então aí então eu fui empossada enquanto CEO Conrado me empossou enquanto CEO para os outros heads e para toda a empresa uma coisa importante também o patrocínio quer dizer quando você empossa alguém você tem que patrocinar essa nova posição da pessoa tem que falar agora ela é a pessoa que vocês vão ouvir ah mas Conrado eu queria não é comigo mais é com ela que você está falando comigo não tem nada a ver com isso é importante você patrocinar a posição senão os heads ou os colaboradores vão continuar se reportando a você na posição de líder técnico daquela área por exemplo não tem alguém ali você tem que patrocinar essa pessoa que entrou naquela cadeira ela é a nova líder e você não aceita que as pessoas falem com você e quando vierem falar com você fala com ela ah mas é que eu sempre falei com você não mas agora é com ela ponto acabou isso é importante e é importante pontuar que no movimento que existia dentro da We Believe era muito mais fácil para as pessoas falarem com o Conrado do que falar comigo porque eu era chata eu é que falava não vai fazer não vai fazer enfim vou contar uma história para todo mundo entender um dia chegou uma colaboradora para mim na minha sala entrou Conrado tudo bom posso conversar com você lógico minhas portas sempre abertas Conrado eu estou aqui trabalhando já faz uns dois anos e tal não sei o que não tive um aumento de salário eu queria um aumento de salário de mil reais você pode me dar um aumento de mil reais eu olhei e falei mil reais dá sim então tá bom passa lá no RH lá que aí pode falar que eu liberei e tal que assim numa conversa de oito minutos eu nem sabia quanto a pessoa recebia mas cara para mim ah mil reais ok vai lá pode ser pode ser tudo bem tudo bem quando eu digo que eu não era bom no financeiro eu não estou brincando eu estou falando sério eu não estou brincando eu estou falando sério esses exemplos assim dizem o quão sério eu estou falando né e então as pessoas preferiam conversar com Conrado porque eles tinham motivos óbvios né o Conrado ia falar ok pode fazer e comigo eles tinham certeza absoluta que eu ia reclamar 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 e não ia deixar fazer então foi um movimento bem delicado esse no sentido que se o Conrado não tivesse apoiado não teria funcionado porque as pessoas mesmo em possada eles iam no Conrado e o Conrado devolvia e reclamavam para mim Conrado a Renata vai quebrar a empresa Conrado a gente está perdendo a nossa cultura cuidado para não perder a nossa cultura eu falei meu filho você não está entendendo a empresa não está tendo lucro eu quero raspar essa cultura de mim eu quero tirar ela de mim eu quero sumir com essa cultura tem que ter alguém aqui que mude a cultura porque a atual não está funcionando não está dando lucro na empresa e as pessoas viam agora imagina eu no meio de uma crise pandemia comendo solta não tinha evento cliente pedindo dinheiro de volta fornecedor reclamando a gente pedindo dinheiro do fornecedor que a gente tinha pagado mas fornecedor não podia devolver o dinheiro para a gente hotéis hotel quebrou fornecedor quebrou no meio da pandemia a gente já tinha pagado já o evento e no meio de tudo isso ter gente reclamando para mim da Renata que está fazendo um bom trabalho no financeiro dava vontade de mandar catar coquinho filho vai catar coquinho aproveita aproveita que eu estou falando só dos coquinhos haja paciência pelo amor de Deus enfim aí eu fui empossada enquanto CEO e aí eu comecei a entrar na operação dos pares então eu continuei lá com o meu apego com o financeiro porque eu não consegui me desligar mas aí a gente já abriu um processo seletivo para colocar uma outra pessoa uma outra pessoa no financeiro então eu comecei a trabalhar e abrir a mão trazer uma pessoa mais sênior para eu poder sair daquela posição mas eu continuei muito perto do financeiro mas enquanto aquela pessoa não entrou a Dani no caso e você não treinou e observou para saber se estava tudo certo você continuou no financeiro acumulando o financeiro e a posição de CEO exatamente até eu sentir segurança de passar também porque existe a questão de você se sentir segura de deixar o outro executar aquele trabalho então a pessoa aí depois a gente contratou a Dani eu expliquei para ela como eu queria os relatórios como era o controle como era a conciliação entrei no quesito específico lá do financeiro e as coisas começaram a rodar perfeitamente graças a Deus graças a Deus graças a gente graças a equipe tem muita gente aí nesse graças aí tem muita gente e em paralelo a isso eu comecei a atuar com os outros Reds onde eu comecei a entrar na operação aí sim para sair da gestão do financeiro do que pode do que não pode do ponto de vista financeiro e comecei a entender o que eles faziam no detalhe dentro da operação deles ou seja você saiu de uma operação subiu um degrau olhou as outras operações inclusive a sua de cima começou a fazer as conexões e aí você foi entrando em cada uma daquelas operações que agora você olhava de cima exatamente aí eu queria saber quem eram os colaboradores o que cada pessoa fazia qual era a produtividade esperada daquela pessoa por que aquela pessoa tinha sido contratada entender para que aquela estrutura existia dentro daqueles setores e aí você pega num próprio comercial ou numa área da consultoria você começa a entender e perguntar quantos clientes são atendidos como é feito o atendimento como é feito o controle você começa a questionar a estrutura daquele setor o que gerou um outro ruído gigantesco com os heads afinal eu entrei novamente só que agora além de mexer no que eles podiam ou não podiam fazer do ponto de vista financeiro eu queria entender as decisões de gestão que eles estavam tomando para a empresa nada como uma pessoa inteligente e analítica sem saber de uma área e fazendo perguntas incômodas mas cara mas por que esse negócio funciona assim pô mas sempre funcionou assim mas me explica por que por que e aí começa a descobrir um monte de buraco é isso aí e aí o resultado disso foi que muitas pessoas nesse período acabaram pedindo para sair justamente porque não aceitaram muito bem a entrada na operação em consequência disso também de toda essa ação a empresa voltou a dar resultado né Conrado voltou a dar um lindo resultado resultado parece um arco-íris o resultado uma linda manhã de sol o resultado mas foi preciso coragem tanto minha para sair do financeiro e assumir a posição de CEO quanto do próprio Conrado que precisou sair da posição do financeiro depois ele abriu mão da posição de CEO para hoje estar na posição de fundador e é quem tem a visão de longo prazo da empresa quem realiza as conexões quem pensa nos próximos passos da empresa então o Conrado ele visualiza e mostra a direção e o meu papel é executar e criar processo e fazer a coisa acontecer um amigo meu ele falou que essa posição que eu estou é a CSO que é o Chief Strategic Officer é o chefe da estratégia e o que é a estratégia é falar gente vamos para lá é para lá que o mercado está indo é para lá que a gente tem que ir então essa é uma posição de conselho digamos assim posição que olha para o mercado e fala eu acho que é para lá e aí o que a Renata faz é a gente discute muito a estratégia obviamente mas a partir do momento que a gente acerta a estratégia a Renata é a responsável por implementar a estratégia no restante da empresa como CEO não como operação então Renata qual é o percentual de tempo do seu dia que é reuniões conversar com pessoas influenciar pessoas a fazer alguma coisa falar para pessoas fazerem alguma coisa qual é o tempo e de operação de fato de estar lá botando a mão na massa olha eu acho que é 90% de tempo gerindo pessoas porque agora é gestão de pessoas é gerindo pessoas e 10% de operação então talvez seja acho que uns 5 7 8% de conversa entre a gente vamos estar aí de 3 a 6 mas isso também é uma estratégia isso né não é operação né é mas vamos falar vamos dividir assim estratégia uns 3 a 5% porque a gente não não fica tanto tempo assim discutindo porque tem que botar para funcionar uns 5% de estratégia uns 80% de gestão e uns 15% de operação beleza acho que é isso daí exatamente acho que essa é a divisão que a gente tem que deixar claro aqui você dono você não tem que estar o tempo todo na estratégia não é isso né porque é aquela função de só ficar eu hoje eu faço muito tempo em estratégia porque essa é a minha função o dia inteiro eu fico estudando lendo conversando com gente criando reuniões com parceiros e etc por quê? porque eu tenho que estar o tempo todo entendendo para onde o mercado está indo então esse de fato é o meu job a partir do momento que eu passo os meus 90% do tempo em estratégia estudando o futuro para onde que a empresa vai estudando outros players e conversando e etc eu passo os meus 5% de tempo com a Renata discutindo tudo aquilo que eu trouxe ó Renata eu tive uma reunião com fulano de tal e ele falou isso 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 tive uma ideia que foi tal coisa tô vendo um movimento ali do player tal que tá fazendo isso então a gente discute a partir do momento que a gente discute e toma algumas decisões principalmente isso é uma coisa importante falar com relação a prioridades uma das coisas mais importantes que tem numa empresa é a correta priorização das atividades sem priorização você tende a tentar fazer tudo e não sai nada porque você nunca realmente vai tempo suficiente em cima de alguma coisa para que ela aconteça se consolide seja ajustada e passe a funcionar de maneira otimizada dando um resultado bom então priorização é talvez seja sempre sei lá 10 a 20% do tempo de uma reunião é a respeito de o que de fato a gente vai discutir o que de fato é para ser feito e o tempo todo a gente tira a coisa da lista coloca a coisa na lista tira a coisa da lista não isso aqui vai para baixo isso aqui vai para cima e o tempo todo a gente vai ajustando a lista a lista de prioridade não é a quantidade de atividade sempre ela é gigante mas a lista de quais que vem primeiro e quais que vem depois essa é a lista mais importante isso é uma construção diária tá gente de duas mãos tá eu e o Conrado a gente está sempre conversando sobre o que é prioridade e o que não é e em que ordem essas entregas vão sendo realizadas por quê? porque temos pontos de vista diferentes Conrado ele é muito forte no comercial ele tem visão de mercado eu já consigo avaliar quanto tempo vai demorar para implantar qual que vai ser o impacto financeiro disso na empresa e a junção desses dois pontos de vista monta uma priorização da empresa por enquanto dois porque a gente tem o programa de partnership a gente tem o programa dos colaboradores se tornarem sócios e parceiros também então daqui a pouco a mesa de discussão estratégica vai estar com mais gente exatamente mas não para qualquer pessoa Conrado conta pra gente agora como que foi esse processo pra você porque afinal de contas você também teve que abrir mão das cadeiras pra poder ir mudando de posição acho que seria legal pro empresário escutar do seu ponto de vista como foi esse processo de desapego e de tomada de decisão maturidade como que foi esse processo a gente falou a gente falou no outro podcast aqui que a gente falou de ecossistemas a questão de maturidade então o que que eu o que que eu que eu sempre busco essa palavra maturidade pra mim é muito importante é muito importante a ponto de discutir isso na terapia de aliás uma dica pra você empresário faça terapia entra numa boa terapeuta entra vai lá terapia aquela coisa que dura 20 anos é aquilo ali mesmo e talvez não seja pra resolver grandes questões é pra resolver as questões internas mesmo você é líder você precisa ter alguém que escute você e discuta com você num nível mais profundo e interno isso é muito importante então o meu terapeuta atende muitos empresários e grandes empresários inclusive então lá na terapia a gente discute muito essa questão de maturidade e eu sempre penso muito o que é ser maduro isso é uma pergunta na minha vida o que é ser maduro será que eu sou maduro será que eu não sou maduro porque algumas vezes a gente não sabe será que a gente é maduro será que algumas vezes a gente não age como uma adolescente como uma criança de birra será que eu não estou fazendo birra será que eu não estou sendo orgulhoso será que eu estou pensando com realmente uma cabeça fria pensando no resultado e não pensando no meu ego então são profundas questões e e uma das coisas que é necessária que foi necessária pra mim pra abrir mão da cadeira de ah eu sou o dono da empresa todos se reportam a mim etc tem aquela síndrome do pequeno poder que eu falo não é uma empresa minúscula pequenininha frente ao que a gente vai ser ela é muito pequenininha eu chamo isso de síndrome do pequeno poder você está ali com aquele grande poder num lugar pequenininho e e você empresário você tem que ser maduro pra entender aquilo que eu entendi tem gente muito melhor do que eu numa posição que hoje eu ocupo por que diabos que eu tenho que estar numa posição se tem uma pessoa que faz isso melhor do que eu só que eu faço outras coisas muito bem em que eu não estou dedicando tempo suficiente porque eu estou numa cadeira que eu não sou tão bom eu não sou tão ruim mas eu não sou bom o suficiente pra levar a empresa pra onde a gente quer que a empresa vá tem uma pergunta que eu costumo fazer que é muito importante as respostas estão nas perguntas que é qual é a pessoa que eu tenho que me tornar pra levar a empresa pra onde eu desejo que ela esteja essa é uma pergunta que fica na minha cabeça o tempo todo qual é a pessoa que eu tenho que me tornar pra levar a empresa pra onde eu quero que ela vá porque a pessoa que eu sou hoje trouxe a empresa até onde a empresa está hoje ponto, acabou é isso daí e se eu não me tornar uma pessoa nova a empresa não vai pro lugar que eu quero porque é essa pessoa nova que vai levar a empresa pra lá eu não sou a empresa que vai levar a empresa pra lá então qual é a pessoa que eu tenho que me tornar então algumas conclusões que eu cheguei primeiro eu tenho que ser uma pessoa que olha muito mais pra estratégia porque nesse nível de jogo que a gente tá não é mais fazer bem feito isso aí tem gente que faz melhor mas é fazer o que bem feito essa é a primeira pergunta a gente vai fazer bem feito mas fazer o que bem feito dá pra fazer um monte de coisa dá pra fazer um caderno bem feito dá pra fazer uma limpeza de estofado bem feito mas o que que eu vou fazer bem feito vou fazer uma ferramenta eu vou fazer uma consultoria eu vou fazer uma palestra eu vou o que que eu vou fazer bem feito eu vou fazer uma gestão financeira porque eu posso estudar mas aí se eu for estudar o financeiro eu vou estudar só o financeiro não dá pra estudar isso e mais um monte de coisa dado que isso não é um ponto forte meu então essa é a primeira pergunta e daí eu entendi duas coisas primeiro foi, eu tenho que ir cada vez mais para olhar mercado, porque cara é isso que eu tenho visão a segunda coisa é a pessoa que eu tenho que me tornar para levar a empresa até onde eu gostaria que a empresa estivesse, não é uma pessoa só porque no nível de jogo que a gente está não dá para uma pessoa levar a empresa até onde a gente quer que ela vá precisa de um time muito forte e um time de redes muito forte não só um time de operação muito forte mas um time de redes muito forte a pessoa na realidade é um time de pessoas só que um é muito bom numa área, outro é muito bom em outra área outro é muito bom em outra área outro é muito bom em outra área e é essa pessoa que vai fazer a empresa chegar lá então quando eu cheguei a essas duas conclusões era inevitável eu sair daquela cadeira e colocar alguém melhor do que eu inevitável e eu já sabia quem era poderiam ser outras pessoas mas naquela situação eu sabia quem era não, é a Renata a Renata é a pessoa que eu já estou vendo aqui nas reuniões no... cada um que ligava para mim ou me mandava mensagem reclamando me dava mais certeza de que eu estava tomando a decisão certa eles não tem ideia disso Conrado, essa mulher vai fazer a gente perder a cultura meu Deus, onde você está com a cabeça? eu falei, cara que legal, estou certo estou no caminho certo obrigado por ter me ligado muito obrigado às vezes a pessoa não sabia por que eu estava agradecendo ela achava que era uma coisa mas era outra totalmente diferente muito obrigado isso me mostra que eu estou no caminho certo porque algumas dessas pessoas que falaram comigo eram pessoas que eu não queria mais na empresa e se elas estavam reclamando ou pelo menos eu tinha dúvida ainda mas estava ficando claro para mim e se essas pessoas eram as pessoas que estavam reclamando é porque eu estava fazendo certo porque eu estava fazendo alguma coisa que não estava indo no caminho que elas queriam ir só que o caminho que elas estavam indo não era o caminho que eu queria que a empresa fosse ou seja, qualquer coisa diferente daquilo tinha uma chance de dar certo mas a única coisa que tinha a chance zero de dar certo é ir naquele caminho que a gente estava indo então, esses conceitos me deram clareza de que é isso mesmo eu estou no caminho certo vamos lá, vamos aumentar a velocidade nesse caminho então, não foi difícil sair da cadeira de CEO porque eu já tinha tomado uma decisão antes que era eu preciso estar em outro lugar numa coisa que eu faço melhor e segundo a pessoa que vai levar a empresa para onde eu enxergo a empresa no futuro não é uma pessoa só então, eu tenho que começar da visibilidade e autonomia e poder perante o restante do time para essa ou essas pessoas então, esse foi o primeiro ponto o segundo ponto é a partir do momento que eu imposei você como CEO e eu patrocinei essa decisão aí, obviamente, que eu comecei a receber mais algumas mensagens mas aí a galera já estava meio assim cara, o jogo mudou porque antes ela era par ela estava na mesma posição que eu só que numa outra área mas agora não, ela está acima de mim e o Conrado está falando para eu falar com ela não vai funcionar, né? Renata, onde você está com a cabeça? você vai quebrar a cultura? não, não vai rolar porque eu já falei com ela coisas que ela chegou e falou não, eu não concordo por causa disso, 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 disso então, eu nem vou falar e essa pessoa preferiu sair então, existe... a quantidade de pessoas que falavam para mim assim o Conrado sabe o que você está fazendo? a vontade que a gente responde é assim não, não sabe, eu sou uma pessoa idiota liga para ele, pega aí, pega o telefone e liga para ele você vai ligar, eu ligo para você, inclusive, se você quiser ai, gente, que preguiça que eu tinha, viu? preguiça, cara, preguiça exato, preguiça é a palavra e tem uma outra coisa importante que é algumas pessoas porque o Conrado, eu, né? eu tenho dois papéis eu tenho o papel de empresário eu tenho o papel de pessoa pública são dois papéis diferentes o papel de pessoa pública é o professor eu, no máximo puxo a orelha do cara porque ele chegou atrasado no máximo eu não chego para o cara e manda ele embora porque eu sou o professor dele não sou o dono da empresa dele como empresário eu banco decisões que são duras e algumas vezes ruins para um determinado grupo de pessoas mas decisões boas até onde eu acredito depende da decisão para a empresa quando uma pessoa me vê como pessoa pública e acha que o empresário é aquele cara ela se frustra porque quando ele vê o professor o professor é o cara que vai lá e cara, vamos juntos ó, tem que fazer isso se você não fizer tudo bem, peraí deixa eu te explicar de novo o empresário não tem tempo para explicar de novo e de novo e de novo você treina você fala você mede o indicador e fala cara, não está funcionando tenta de novo mas pelo amor de Deus está aqui, ó eu já treinei você não funcionou de novo tchau acabou não tem conversa aqui é uma empresa não é uma organização sem fins lucrativos algumas vezes ela se torna uma se tornava só que não era uma organização sem fins lucrativos então o empresário e a pessoa pública do professor obviamente que é a mesma pessoa mas em papéis diferentes com decisões diferentes a serem tomadas para o bem de cada um dos papéis o papel do professor tem um tipo de decisão o papel do empresário tem outro tipo de decisão com os mesmos valores mas decisões diferentes porque os contextos são diferentes então quando a pessoa falava isso será que o Conrado sabe do que você está falando ela não está falando do Conrado empresário ela está falando do Conrado professor que é aquela pessoa que ele vê no youtube e fala o Conrado professor não faria isso lógico que ele não faria porque ele não é empresário ele é só professor o empresário é outro papel e olha outros indicadores não o indicador de quantos alunos tem na sala mas o indicador de quanto de lucro que ele tem no caixa e esse hedge por mais que a gente mostrasse para ele que não estava tendo lucro ainda assim ele olhava e falava eu quero aumento é verdade aumento da onde meu filho não tem dinheiro no caso você está louco eu vou tirar esse dinheiro da onde? da minha cabeça que eu vou tirar esse dinheiro então era isso né era uma coisa assim que quando eu olhava eu falava cara as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo aqui a gente está no meio de uma pandemia a gente não precisa de eventos as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo aqui foi muito sério tá gente foi muito sério tá e aí de novo falando um pouquinho sobre para quem quer almeja evolução na carreira tá qual que eu acho que é o pulo do gato a diferença de tudo isso porque como vocês escutaram o Conrado falando muita gente ligou reclamando de mim para o Conrado mas a verdade era uma só a pessoa que eu era na frente do Conrado eu era com os colaboradores também não tinha uma diferença por quê porque às vezes o Conrado chegava para mim e falava Renata eu gostaria de fazer isso, 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 isso eu falava olha Conrado eu não te indico fazer isso por conta disso disso, disso, disso então o Conrado também escutava de mim aquilo que eu pensava qual era o caminho que eu não concordava por que que eu não concordava e também fazia para ele as perguntas Conrado mas para que que você quer isso qual que é o objetivo você acha que é o melhor caminho né e aí o Conrado começava a entender e definir comigo algumas estratégias algumas coisas por exemplo nossa, a gente vai mandar essa pessoa embora nossa senhora essa pessoa tem uma vida tão difícil Deus do céu Renata vamos vamos sei lá vamos dar um dinheiro para essa pessoa vamos tirar um dinheiro do caixa aqui e dar para essa pessoa pela sei lá porque a vida era muito difícil e tal e aí o Renato me fazia uma pergunta Conrado você acha isso justo com a empresa? que a pessoa vai adorar lógico mas acha isso justo com os outros colaboradores eu falava putz, não é justo com a empresa se eu quiser eu tinha do meu bolso e dou mas não do bolso da empresa imagina a empresa é um ente diferente esse tipo de pergunta você tem que se fazer isso que você está fazendo é justo com a sua empresa pode ser muito legal para uma pessoa ou outra ou até para você mas com a empresa que é o bem maior que é onde tem um monte de famílias ali dependendo daquela estrutura isso é justo com a empresa então não são decisões simples mas a partir do momento que você decidiu ser um empresário são as decisões que você tem que tomar não são gostosinhas de serem tomadas mas é a decisão que tem que ser tomada exatamente e ter transparência tá gente o que você se propõe a ser você tem que ser a mesma pessoa em qualquer lugar tá então acho que é isso que eu diria para quem almeja crescer dentro da empresa seja a mesma pessoa seja a mesma pessoa com seus pares com seus colaboradores com seu chefe seja a mesma pessoa isso vai garantir para você transparência por quê? porque quando as pessoas ligavam para o Conrado para poder reclamar o Conrado sabia exatamente do que as pessoas eu falava é cara eu ouvi isso também você está reclamando com o cara disso é eu também ouvi isso mas quer saber ela está certa eu também ouvi isso é verdade é verdade eu também ouvi isso ela está certa o que eu ia falar porque se o Conrado não quisesse que eu tomasse alguma ação era ele que ia me falar era ele a primeira pessoa que ia me falar se poderia ser feito ou se não poderia ser feito ou se estávamos no caminho certo ou se estávamos no caminho errado não para ele ser surpreendido então não deixa os seus pares os seus chefes ser surpreendidos por algo que está acontecendo não precisa disso às vezes você quer falar alguma coisa monta toda uma estrutura uma reunião uma coisa super formal para contar uma coisa que uma frase no WhatsApp resolve aquelas famosas reuniões que poderiam ter sido um e-mail ou uma mensagem de WhatsApp então conte conte pegue pelo excesso às vezes de contar alguns detalhes talvez você nem saiba se deve ser contado ou se não deve mas na dúvida conte porque o máximo que pode acontecer é a pessoa virar para você e falar olha não concordo e está tudo bem ajusta o roteiro ajusta a rota e outra coisa se você que trabalha numa empresa está escutando isso e fala eu penso assim e você leva isso para o teu líder para o dono da empresa e ele surta por causa da notícia ruim ao invés de entender que aquela notícia ruim é a respeito da empresa dele talvez você não esteja na melhor empresa para você trabalhar sendo brutalmente sincero exatamente porque demandou muita inteligência emocional nossa lidar com os problemas que estavam ali e eram muitos problemas não era pouco problema simultâneos simultâneos exatamente olha eu nunca era uma era uma plantação de problema era um tiro estava no meio da guerra um tiroteio cara era feio o negócio e uma coisa que eu digo é o que a gente passou e como a gente deu a volta por cima deveria ser uma aula para muito empresário que está em crise é porque foi muito problema e algumas coisas deram errado no meio de tudo isso não podia dar errado mas assim algumas coisas deram errado óbvio nem tudo dá certo mas a gente conseguia agir rápido a gente conseguia agir energicamente e a gente para aquilo que dava certo a gente seguia no caminho de maneira muito diligente então aquele período ali de pós início de pandemia para uma empresa de eventos faturamento ali de um milhão e pouco mês faturamento de 15 milhões por ano com uma equipe de 80 pessoas folha de pagamento gigante um monte de ingresso vendido para frente que a gente não sabia como é que ia entregar por causa da pandemia que a gente está entregando agora em 2022 entregando tudo aquilo que a gente vendeu em 2019 e 2020 esse dinheiro não existe mais esse dinheiro já foi embora a gente está pagando do nosso bolso o que a gente vendeu para os nossos clientes e honrando nosso compromisso óbvio que o nosso lucro diminui por causa disso mas a gente está honrando o compromisso a gente não sabia se a gente ia conseguir honrar porque a gente não sabia se a gente ia existir e no meio de tudo isso resolvendo os problemas e gente reclamando dentro e fora do negócio e aquela pandemia aquele caos ninguém sabia o que estava acontecendo olha devia ser case de estudo de Harvard de Stanford assim ó tem uns brasileiros que fizeram uma obra muito legal vamos estudar essa obra aqui porque foi muito feio o negócio eu tenho certeza que alguns empresários que estão escutando a gente também passaram por bons bocados e também se salvaram não sem luta não sem dor mas muitos não se salvaram então e num tamanho que a gente já estava que não era nem tão grande para ter caixa sobrando nem tão pequeno para fazer uma manobra rápida que estava aquele tamanho médio ali que é muito incômodo é grande demais para grande demais para fazer manobras rápidas mas pequeno demais para ter muitos recursos para conseguir bancar a manobra aquele caminho médio foi suado porque cada decisão envolvia planejamento no detalhe porque senão dava errado porque não tinha caixa a gente estava lutando no nosso dia a dia pela sobrevivência da empresa então as decisões impactavam caixa era estratégico pensava no faturamento pensava no clima da empresa que já não estava legal então foi muito complicado e por que a gente está trazendo isso para vocês num podcast que fala sobre mudança de posição porque isso é gestão porque não é fácil a mudança de posição não é uma decisão que você toma do dia para a noite a mudança de posição ela precisa ser construída para a empresa continuar de pé para o seu financeiro rodar para a operação rodar para o comercial continuar vendendo para você entender qual é o seu papel quando eu assumi como CEO e o Conrado ali como na parte estrategista houve um tempo de adaptação entre a gente para entender qual era o papel de cada um ali e eu me lembro que teve uma conversa quando eu te falei estou pensando em fazer isso aqui o que você acha legal quero sim e tudo vamos alinhar os nossos valores foi foi uma conversa de ok no que você acredita para onde que a gente está indo como que a gente alinha esses valores essa conversa foi muito importante na verdade foi a única conversa que a gente teve para a gente poder acertar a questão de virarei CEO ou não por quê? porque isso diz a respeito o seguinte o que é inegociável para o Conrado para o Conrado é inegociável a honestidade a integridade a inteligência emocional isso é inegociável para o Conrado o que é inegociável para mim? o cara mentiu ou o cara surtou para mim é um problema é um problema grande a mentira obviamente é maior o surto eu consigo administrar mas não muito bem o que é o que é valor inegociável para mim porque se de repente eu estou na posição de CEO e o Conrado me pede para fazer algo que fere os meus valores você não consegue ficar na empresa então para mim também a honestidade a integridade a disciplina eu gosto de independência para mim era valor muito importante que para o Conrado estava tudo bem são valores que se complementam e aí ok vamos para o próximo passo mas isso foi extremamente importante por quê? porque as decisões que a gente toma junto ou individualmente elas são muito parecidas exatamente isso cria uma cultura que parte do líder e se que desdobra para o restante do time se os líderes têm o mesmo raciocínio pensam da mesma maneira a cultura é estabelecida lá em cima e aí ela é desdobrada para a base e se os sócios são muito diferentes os valores são muito diferentes a cultura fica rachada porque um acredita em uma coisa o outro acredita no outro e aí o time não sabe para que lado vai exatamente e aí ali a gente também decidiu em linhas gerais qual era a estratégia da empresa qual era o caminho que a gente queria para a empresa do que eu não abria mão no que diz respeito à empresa do que o Conrado não abria mão no que dizia respeito à empresa e ok tudo dava fit tudo funcionava vamos em frente é isso aí então quer dizer você sair da sua posição para colocar alguém na sua posição exige essa conversa não só a conversa técnica para você saber se a pessoa vai desempenhar bem ou não e você treinar a pessoa ou não mas existe uma conversa que é o que a gente chama de fit cultural essa pessoa que vai ocupar a sua cadeira ela tem que ter fit com aquilo que você deixou de legado naquela cadeira e do que o teu time espera da pessoa que está ocupando aquela cadeira lógico que a gestão vai ser diferente a gestão da Renata é diferente da minha gestão mas os valores na essência as pessoas sabem que vão contar com o mesmo tipo de comportamento de atitude de caráter não é alguém que ocupa a cadeira e aí fala não agora o Conrado não mentir agora a pessoa mente não ela vai continuar tendo a certeza de que a pessoa não mente que a pessoa é disciplinada que a pessoa é forte que vai exigir resultado que são os valores que eu deixei naquela cadeira antes de sair dela então o sair da operação é muito mais do que simplesmente você contratar alguém para ocupar a sua cadeira é você treinar é você acompanhar é você saber qual é o perfil da pessoa mas principalmente você saber que os valores estão alinhados principalmente quando é uma cadeira de liderança quando você é rede de uma área rede comercial por exemplo diretor comercial por exemplo e você vai para uma uma função de diretor o CEO da empresa você assume só como CEO ou então você vai para uma função que é maior se você é uma é trabalha na empresa um colaborador você tem que deixar aquela cadeira tem tem uma tem a parte técnica a parte comportamental a pessoa que está lá tem que ter os mesmos valores mesmo que o modelo de gestão seja diferente mas os valores tem que ser iguais exatamente porque fazem parte dos valores da empresa inclusive né é isso acho que é isso acho que é isso né tinha mais coisa mas eu acho que está bom já né eu me lembro que eu gravei um podcast em 2014 chamado Mindset Avançado eu estava de sinusite uma das piores crises de sinusite que eu tive na minha vida eu estava destruindo em cima de uma cama lacrimejando não podia ler não podia fazer nada e aí tossindo espirrando e tudo doendo e eu lá deitado eu falei gente eu tenho que fazer alguma coisa eu tenho que fazer alguma coisa aí eu peguei um gravador da Sony chamado PX PX90 ou PX90 uma coisa assim um gravadorzinho pequenininho coloquei do lado o travesseiro do lado e falei vou gravar um podcast e comecei a falar com sinusite com sinusite não você precisa escutar está lá no YouTube o podcast e eu espirrava e eu tossia e eu então vamos lá vamos continuar e continuava o podcast durou 3 horas e 12 minutos sem parar sem corte ininterruptos falando sem parar sem parar e tossindo no meio espirrando e etc chegou no final eu falei o seguinte nossa a gente tinha tanta coisa para falar ainda mas eu acho que já está bom 3 horas depois 3 horas e 12 minutos depois está no YouTube Mindset Avançado 2014 então eu acho que tem muita coisa para ser falada nesse tema de gestão de operação de como sair da operação cultura da empresa etc e principalmente como arranjar as brigas certas e bancar as brigas certas você escolhe as brigas que você entra não é em toda briga que você precisa entrar exatamente escolher as brigas certas para você avançar porque tem briga que você vai perder então é melhor você se fortalecer primeiro para depois você entrar naquela briga e tem briga que você tem os indicadores que falam que você está certo contra números não há argumentos o número estava lá não tinha como brigar contra aquilo então para você que está pensando em Corrado eu sou empresário eu estou aqui na operação e eu quero sair para a gestão obviamente que a cadeira que você está não pode ficar vazia a cadeira de vendas a cadeira do atendimento do balcão você tem que colocar alguém lá e a medida que a sua empresa vai crescendo mais cadeiras acima de você vão sendo liberadas vão sendo desbloqueadas porque a sua empresa está crescendo cadeiras novas aparecerão se você não estiver preparado para ir para essa nova cadeira a sua empresa não cresce aliás tem um livro chamado Pipeline da Liderança que é justamente falando sobre a preparação do líder para ocupar a sua cadeira de líder para você ir para uma posição ainda maior de liderança Pipeline da Liderança e aliás quando a gente fala o papel do líder é criar outros líderes é justamente para você não sofrer de SBP a síndrome da bunda presa e ficar preso na sua cadeira de líder 1 sendo que você já poderia ser um líder 2, 3, 4, 5, 6, 7 por aí vai porque a medida que a empresa cresce novas cadeiras de liderança vão abrindo para você ocupar se você não ocupa a empresa não cresce porque só aquele líder é que faz a empresa ficar maior se você não tem ninguém para colocar na sua posição de liderança você não vai conseguir sair da cadeira logo a sua empresa não vai crescer esse é o principal motivo pelo qual você tem que preparar líderes e você tem que deixar processos claros indicadores claros entregáveis claros para a pessoa que vai assumir a sua cadeira e você sempre está preparando líderes o tempo todo a função do líder é sempre ter 3, 4, 5 líderes abaixo dele para ocupar a cadeira dele e daí ele subir e o problema é que tem muito dono de negócio que simplesmente não quer contratar gente boa porque acha que essa pessoa vai aparecer mais do que ele e tem muito gerente que não quer contratar gente boa porque tem medo de perder a vaga para essa pessoa erro crasso porque se você tem esse medo você não é bom se você não é bom você vai ser mandado embora uma hora ou outra porque ninguém é tonto ok sendo bem claro então principalmente o cara que montou a empresa então tenha líderes para ocupar a sua cadeira senão você não vai crescer eu acho que é isso chegamos aqui ao final mais algum ponto não acho que é isso é só para falar para o empresário que ele tem que ter coragem de tomar as decisões certas tá gente ou tem que ter coragem de tomar decisão pelo menos né se for errado depois ele corrige mas o problema é não tomar decisão nenhuma né quanto mais rápido você toma uma decisão sendo ela certa ou errada mais rápido você corrige a rota então tenham coragem de tomar as decisões que precisam ser tomadas sem tomar decisão gente a empresa de vocês ela está fadada ao fracasso tá então a gente precisa ter coragem e seguir em frente uma não decisão é uma decisão pelo não ou é é uma decisão que o outro tomou por você ela é muito cara ela é muito cara porque geralmente uma não decisão vai pelos interesses de uma outra pessoa não do seu interesse é procrastinação uma não decisão procrastinação meus amigos meus amigos meus amigos qual vai ser o nome desse episódio qual vai ser o nome desse episódio como sair da operação como empresário pode sair da operação o que fazer para sair da operação por que e como sair da operação por que e como sair da operação entre parênteses e vai doer por que e como sair da operação vamos colocar o empresário na frente empresário por que e como sair da operação empresário por que e como sair da operação entre parênteses e vai doer então vai ser esse o título então é isso meus queridos empresários meus queridos donos minhas queridas donas de empresas espero que você tenha gostado espero que você tenha anotado muita coisa e saber quais as decisões que você vai tomar seja ela certa seja ela errada mas toma decisão olha o resultado corrige rápido e saia da operação e eu já vou te adiantar vai doer um grande abraço e até o próximo episódio até mais tchau 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 tchau